Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, voltei com mais informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. E o Santos Futebol Clube, após desistir de Marcelo Groi, vai atrás de novas opções no mercado. Jordi, do Novo Horizontino, e Walter, do Cuiabá, são nomes estudados pela diretoria Santista. Vamos falar sobre os dois casos. Quero falar também sobre o amistoso no dia de hoje contra o Juventus, entre os reservas do Santos e o time do Juventus na Vila Belmiro. Teve goleada e retric de um lateral direito do Peixe. E tudo sobre a preparação do Santos para enfrentar o Botafogo. Notícia é boa, Sherman foi liberado pela CBF pra atuar essa partida. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Libertadores, Sul-Americana e jogos que rolam no Brasil e no mundo. Você utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Corinthians e Rássig pela Sul-Americana no dia de hoje. Tem Copa Libertadores da América, Atlético Mineiro e Caracas, Júnior de Barranquilla e Botafogo e Flamengo e Milionários. Jogos desta terça-feira pra você palpitar na 1xbet. Vem pra um xbet você também. O link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, após desistir da contratação de Marcelo Groi, por não concordar com a exigência do goleiro de um contrato de dois anos e meio, o Santos agora mira outras possibilidades no mercado. Um dos nomes que o Santos avalia é do goleiro Jordi. Atualmente no Novo Horizontino, goleiro que fez um bom campeonato paulista, já passou pelo Vasco da Gama. Jordi é um dos nomes avaliados pela diretoria santista. O jogador, vou colocar aqui algumas informações, ele que tem 30 anos de idade, 1,92m, um goleiro de boa estatura, 172 partidas na carreira, 201 gols sofridos, média de 1,16 por partida, 51 jogos sem sofrer gols. Jordi já atuou pelo Vasco, pelo Tractor do Irã, CSA Passos Ferreira de Portugal e atualmente está no Novo Horizontino. Em 2024, em 20 partidas, tomou 18 gols, 0,90 por jogo, 7 jogos sem tomar gols na temporada. Na Série B, um pênalti defendido, 3,1 defesas por partidas, 61% de passes certos, 31% de bolas longas, tem contrato com o Novo Horizontino até dezembro de 2024. E, portanto, os números do goleiro Jordi, que atualmente pertence ao Novo Horizontino, mas já está em final de contrato. O Jordi, que é um goleiro que tem muita qualidade com a bola nos pés. É um goleiro bastante ágil, Jordi. Olha, não é mau goleiro o Jordi, né? Não é mau goleiro o Jordi. É um goleiro que, no meu ponto de vista, chegaria para ser reserva. Não chegaria para ser titular. Preciso entender qual é a expectativa do Santos. Se é para trazer um goleiro titular, um goleiro para chegar e vestir a camisa titular do Santos, campeão, experiente, vitorioso, o nome é o Marcelo Groi. Assim como o nome era o Rafael Cabral, como era o Cássio, e agora temos a oportunidade do Groi. Me parece que o Santos está querendo um goleiro para o lugar do Diógenes. Essa é a verdade. O Santos tem um medo danado de contratar um goleiro bom, um goleiro de peso. A gente percebe que existe um medo da diretoria de trazer um goleiro realmente bom, de qualidade. E aí a gente fica procurando tapa-buraco. O Jordi, para a reserva do Brasão, é um bom nome. Mas será que é isso que o Santos precisa? Será que é isso que, de fato, o torcedor espera? O torcedor gostaria de ver, neste momento, o Santos ser arrojado, pensando grande, trazendo um goleiro de qualidade. E não com todo respeito ao Jordi, né? E não o Jordi. Não me parece ser o nome certo para o Santos neste momento. É claro que, financeiramente, pode ser muito interessante para o clube. É um goleiro mais barato, com salário baixo, já em final de contrato. Mas entendo que o Santos está pensando mais uma vez pequeno e precisa mudar radicalmente a sua forma de enxergar o futebol. Se o Santos, ano que vem, pensa em trazer grandes jogadores, sonha com o Neymar, sonha com o Gabriel Barbosa, precisa começar a olhar dessa forma o mercado. Ou seja, trazer jogadores que possam formar um time competitivo a partir do ano que vem. Se a gente continuar pensando dessa forma, eu tenho quase certeza que grandes jogadores não vão querer jogar no Santos o ano que vem. Agora, uma outra possibilidade de mercado é o goleiro Walter, do Cuiabá, né? 36 anos, também está em final de contrato no Cuiabá. Tem contrato até dezembro deste ano com o Cuiabá, né? E o Santos entende que o Walter também é uma boa possibilidade de mercado. Olha, o Walter me agrada mais, né? Acho que o Walter, sim, é um goleiro um pouco mais experiente. Não é tão campeão assim o Walter, né? Campeão regional, ok? Mas é um goleiro mais experiente, mais cascudo. Eu vejo realmente no Walter um potencial maior do que o Jordi. Por mais que o Jordi até seja um pouco mais moderno em termos de goleiros que o Walter, joga mais adiantado, tem melhor qualidade com os pés na reposição, embaixo das traves, eu acho o Walter muito mais goleiro do que o Jordi, né? E se impõe mais no mano a mano contra o atacante, né? Acho que o Walter é mais goleiro do que o Jordi. Na minha opinião, seria um nome mais interessante. Para mim, o nome ideal seria Marcelo Groi. Já que não temos um acordo com o Marcelo Groi, o Walter seria uma boa opção no meu ponto de vista. E o Walter não chegaria para ser reserva do Brasão, não. Para mim, o Walter, sendo contratado, seria titular no Santos Futebol Clube a partir do momento que vestisse a camisa. Agora, será que o Walter aceita sair do Cuiabá neste momento? Talvez por um contrato longo, né? Se o Santos não quis dar dois anos e meio de contrato para o Groi, vai aceitar dar um contrato maior para o goleiro Walter? Qual sentido teria para o Walter sair do Cuiabá por um contrato de um ano, por um contrato de um ano e meio? Creio que não faria muito sentido. Neste caso, o Walter cumpriria o seu contrato com o Cuiabá. Então, se o Santos pensa em tirar o Walter do Cuiabá, precisa oferecer um bom contrato para ele e um contrato um pouco mais longo. Contrato esse que o Santos não quis oferecer para Marcelo Groi. Meus amigos varandeiros, o Santos atuou no dia de hoje na Vila Belmiro em jogo treino contra o Juventus. Nesta partida, o Santos teve ali a atuação dos jogadores reservas. E olha, destaque para Rodrigo Ferreira, o lateral direito, contratado junto ao Mirassol, que marcou três gols neste amistoso. Vamos aos gols da partida? Imagens da Santos TV. Está aí o primeiro gol do Peixe. Rodrigo Ferreira, na bochecha da rede, deu um tapa do lado esquerdo do goleiro do Juventus. Treinamento realizado na manhã de hoje na Vila Belmiro. Olha aí o Aderlan, cruzamento. Rodrigo Ferreira na pequena área. Acabeciou para o fundo da rede. Agora o gol do Serginho. Serginho, dois anos maravilhosos. Ângulo esquerdo do goleiro do Juventus. Três a zero para o Santos. O quarto gol. O jogador Rainer faz a finta, invade a grande área e cruza na pequena área para ele. Cazares. Cazares marcar o quarto gol. E o quinto gol do Santos. O Rainer domina. Mais uma vez, linha de fundo, toca para trás, faz a finta e aí o Rodrigo Ferreira na grande área faz o quinto gol do Santos Futebol Clube neste amistoso. Portanto, o Santos cinco. O Juventus marcou um gol. O gol acabou não sendo mostrado na Santos TV. Cinco a um para o Santos Futebol Clube neste amistoso na manhã de hoje na Vila Belmiro. Meus amigos varandeiros, uma ótima notícia para o torcedor santista. O Santos conseguiu a liberação junto à CBF de dois jogadores que iriam se apresentar na Granja Comari no próximo dia três, justamente na partida contra o Botafogo. Esta apresentação ficou adiada para o dia quatro. Portanto, JP Sherman e também o zagueiro Jair vão se apresentar somente na terça-feira para integrar a seleção brasileira sub-20. Eles estão liberados para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, Sherman deve ser titular. Jair deve começar no banco. Com isso, o provável Santos terá em campo Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, Gil Joaquim na zaga e do lado esquerdo, Gonzalo Escobar. No meio campo, Tomás Rincon ou Schmidt. Schmidt deve voltar a treinar somente na quinta-feira. Pituca e Juliano, Patati, Otero e William Bigote. Esse é o peixe provável para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Londrina na próxima segunda-feira às 20h. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!